Na noite de sexta-feira, a polícia militar prendeu Dimas Isidoro, de 25 anos, após roubar o salão de beleza Ana Velásquez, na região central de São Sebastião do Paraíso. A polícia foi acionada pelo vigia de um supermercado da região e seguiu os rastros do ladrão. A polícia militar foi acionada através do telefone 190, onde um informante dava conta de que um indivíduo havia quebrado o vidro da porta da entrada do salão e havia evadido o local carregando alguns pertences da loja. De imediato, essa guarnição deslocou até o local dos fatos, fez contato com o solicitante e se passou as características. E, diante dessas informações, saímos o rastreamento. Próximo à igreja da badia, tomamos novamente informações e davam conta que o indivíduo teria deslocado sentido ao bairro São Pedro. Naquele local, deparamos com ele no meio da rua e, no momento da abordagem, jogou o material no chão e tentou evadir, sendo contido pelos militares. O ladrão, que saiu ferido de sua ação e causou muitos prejuízos à vítima, foi encaminhado à delegacia de polícia e ficará à disposição da justiça. Ele aparentava algumas lesões no antebraço direito, no nariz e na testa, bastante ensanguentado. Ele foi conduzido até o pronto-socorro local e, após medicado, foi liberado pelo médico plantonista e foi conduzido preso até a delegacia de polícia. Legenda Adriana Zanotto